Música Bem, senhores, vamos a mais um dos nossos vídeos de dicas do CC. Neste, teremos umas noções sobre os descontos sucessivos. Vamos aqui a um primeiro exemplo. Sobre uma fatura de R$ 100 mil, são feitos descontos sucessivos de 10%, 6% e 3%. Qual o valor líquido da fatura? Então, senhores, vamos fazer descontos sucessivos em cima de R$ 100 mil e verificar qual o preço líquido dessa fatura após esses referidos descontos. Então, vamos fazer da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vamos tomar o primeiro desconto sobre os R$ 100 mil. Senhores, 10% de R$ 100 mil é R$ 10 mil. A fatura se torna, então, R$ 100 mil, que é o nosso inicial, menos o nosso primeiro desconto, passa a ser R$ 90 mil. Outra maneira de você calcular ou fazer esse cálculo é você usar as taxas, ou seja, 100% menos o 10%, que é o primeiro desconto, chegamos a 90%. E 90% de R$ 100 mil é os R$ 90 mil. Então, vamos usar aí duas maneiras, então. Vamos ao segundo desconto. 6% do que se tem em líquido agora, que é o 90%. Senhores, 6% de 90% é R$ 5.400. A fatura se torna, então, o que se tinha que pagar no primeiro desconto, até então, menos o do segundo, que chegamos, então, a R$ 84.600, já com os dois descontos. Ou, então, senhores, trabalhando com as taxas, 100% menos o 6%, que é a segunda taxa de desconto, dá 94%. E 94% de R$ 90 mil é R$ 84.600. Bem, senhores, finalmente, a nossa terceira taxa, o nosso terceiro desconto, é 3% de R$ 84.600, que é, no caso, R$ 2.538. A fatura, então, que era R$ 86.600 menos o terceiro desconto, chegamos, então, senhores, a R$ 82.062. Quanto será o líquido dessa fatura? Ou, da outra maneira, trabalhando com as taxas, 100% menos o 3%, dá 97%. E 97% até, então, o segundo desconto, é os R$ 82.062. Então, senhores, aí, uma maneira. Temos outras. Por exemplo, poderíamos, então, obter o mesmo resultado da seguinte forma. O valor final, que é o objetivo, será, então, o inicial, que é os R$ 100.000, multiplicando 1 menos o primeiro desconto, vezes 1 menos o segundo desconto, que é os 6%, que multiplica 1 menos o terceiro desconto. Ou seja, senhores, esses parênteses representam justamente as taxas em diferença à unidade dos descontos. ou seja, o valor final fica, então, a depender de 100.000 vezes aqueles valores anteriores em diferença a 1, que chegamos, então, a ficar com 100.000 vezes o 0,820620. E 100.000, senhores, vezes ele, chegamos, então, ao valor que nós vimos. Em outras palavras, isso aqui é feito para chegarmos a essa fórmulazinha, senhores, que nada mais, nada menos, significa que o preço final ou o valor final sempre vai valendo quem, em termos dos descontos, valor inicial, multiplicando 1 menos a primeira taxa, que multiplica 1 menos a segunda, etc., até 1 menos a enésima taxa. O PF ou o VF simbolizam o preço final. O PI ou o VI significam o valor inicial. E o I1, I2, etc., até o ien, são as taxas. Também podemos, em relação a essa fórmula, senhores, obter o valor inicial. É só você, digamos, na dependência de VF igual a VI vezes os parênteses, isolar o valor do VI, ficamos a depender do VF sobre a multiplicação desses parênteses. Ou, então, também podemos ter uma fórmulazinha que usamos bastante. Em relação à taxa total de desconto, você usa o I igual a 1 menos o produto das referidas taxas, sempre em diferença a 1, menos o I1, multiplica 1 menos o I2, e assim por diante. É o caso do nosso exemplo. Ficamos com que taxa representando as 3 do problema? Ficamos 1 menos o valor das multiplicações, que nós vimos há pouco, que equivale a 0,820620. E 1 menos esse valor, senhores, dá 0,17938, que em termos percentuais equivale a 17,93%, que vem ser, então, o equivalente às 3 taxas do desconto. Um outro exemplo, senhores. Alguns artigos importados fizeram com que o preço de um eletrodoméstico, que era de R$ 170,00, sofresse 3 descontos sucessivos, de 3, 5 e 2%. Qual é o preço atual? Então, senhores, nós temos aqui os dados do problema. Preço de origem, o preço inicial, as taxas, escritas tanto em percentual como em decimal, e o valor, que é o nosso PN, usei aqui o P3 para chamar a atenção em termos das desconto das 3 taxas. Vamos usar, então, senhores, a nossa fórmula. Aqui, então, o preço de origem, R$ 170,00, que multiplica 1 menos 3% expresso na condição fracionária, ou, então, na condição decimal. 1 menos 5%, aí as duas maneiras, e 1 menos o 2%. Senhores, fazendo a diferença de 1 por cada desconto, taxa de desconto, ficamos assim, multiplicados entre si e vezes R$ 170,00, o preço final desse artigo passou a ser, senhores, de R$ 170,00, passamos a R$ 153,52 após essas 3 taxas de desconto. Outro exemplo. Para atingir uma fatia de mercado consumidor, o preço de uma bicicleta, que o inicial era R$ 780,00, sofreu 4 descontos sucessivos de 7%, calcular o preço atual. Então, senhores, nós temos o preço de origem, o preço inicial, 7% são as taxas, os valores das 4 taxas, e o preço final é o que interessa, o preço atual. Então, senhores, vamos usar essa condição abaixo, que é mais prática, R$ 780,00, que multiplica 1 menos 7 sobre 100, ou seja, R$ 7,007, 7% à quarta, porque 4 descontos iguais a 7%. Senhores, 1 menos o 7, 0,07, é o 0,93, ou 93 centésimos, elevados a 4, está isso aqui, e esses dois em multiplicação, senhores, chegamos, então, à bicicleta com 4 descontos sucessivos de 7, a pagar R$ 583,48. Senhores, um problema de regra prática para desconto, para apenas dois descontos sucessivos, que é muito usado em nossos concursos. Se temos x% e y% de descontos, podemos dizer que fica x mais y menos o produto de x por y, divididos por 100, e vai nos fornecer, então, a taxa única de abatimento. Um exemplo, um fator de 10 mil sofrerá desconto sucessivo de 5 e 8%. Qual a taxa única de abatimento? É a nossa primeira pergunta. Então, senhores, no nosso caso aqui, o x é 5, o nosso y é 8, ficamos, então, a depender de 5 mais y menos 5 vezes 8 sobre 100%. Senhores, aplicando aqui a condição de 5 mais 8, e o 5 vezes 8, ficamos a depender de 13 menos 0,4%, que equivale, então, à taxa única. A gente pensa que é 13, mas não é. É menor, 12,6%. A outra pergunta, e o abatimento vai ser de quanto? Nós temos aqui 100 vezes o valor do desconto, a taxa de desconto, aliás, 100 não, desculpe. 10 mil vezes o 12,6. Senhores, chegamos, então, a 1.260 reais, é o que equivale a 12%, 12,6% de abatimento sobre os 10 mil. E a outra pergunta, e por quanto será essa fatura liquidada? Será prático agora de você calcular o que era para ser, que no caso, 10 mil menos o desconto, que é 1.260. E aí, senhores, 8.740. Deixamos, então, esses problemas aqui, senhores, de apresentação dessas formas, e deixamos esses 12 problemas para os senhores. No mais, valeu, bons estudos e até a próxima!